E esse lance de vocês juntarem, sei lá, meia dúzia de caras negros lá no sul, e aí sempre tem aquela historinha, né, no sul, ai, o racismo do sul e coisa e tal e pá. Como é que funciona isso lá, hein? Você que mora lá, você nasceu lá? Nasci lá, em Porto Alegre. E aí, como é que rola esse esquema lá? É real que o sul é mais racista do que o sudeste e o norte? É, eu acho que é, cara. É? Eu tenho quase certeza, assim. Tipo, eu comecei a viajar meio tarde, assim, né? É sair de lá. Então é muito louco, tu te acostuma com aquilo e acha que é normal, né? Só que quando tu sai, assim, tipo, a primeira viagem de avião que eu fiz, acho que foi pra São Paulo. E daí vim várias vezes depois. E já era a trabalho? Não, a primeira foi pra ir na casa de um amigo, que ele era de lá, de Porto Alegre também. Daí virou youtuber, veio pra cá e ficou um tempo. Daí ele, meu, vem aqui conhecer. Daí eu fui. Aí, depois disso, só foi a trabalho, assim. Todas as vezes. Já vim várias vezes. Aí eu até tava comentando com ele esses dias a diferença que o cara sente, né? Depois eu fui pro Rio, pra outros lugares e tal. Aí o cara começa a comparar o jeito que as pessoas tratam a gente em São Paulo, no Rio, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. É diferente, cara. Porque, tipo, Rio Grande do Sul, eu acho que não é nem por mal, assim, sabe? Mas o sotaque, o jeito de falar, parece que a pessoa é muito dura, assim, meio ignorante, sabe? O carioca, velho, eu fui algumas vezes pro Rio, sempre gostei. Só que eu fui no Réveillon agora, com a minha mina lá. Cara, e foi a pior vez que eu fui pro Rio, assim. Eu acho que os caras tão um pouco, tipo, mal servidos de prestador de serviço, velho. Eu sentia que os caras, meio que a gente tava no Uber, o cara de chinelo, camiseta de time, falando no celular e fumando. Aí, tipo, assim, aí se eu reclamasse, o cara tá, então parei, desce. Desce, desce, é. Cara, as notas do motorista de Uber do Rio, eu nunca tinha visto, tipo, os caras com quase três, de três estrelas. Quase, quase três. Aí, tipo, assim, cara, aí os caras tinham, sei lá, 4.8, aí tinha uma medalha. Tipo, assim, pô, o cara é fora da curva. Tinha medalha, eu nunca tinha visto. Cara, e no Sul isso é, tipo, assim, tem o lance de ser rígido, mas ao mesmo tempo o comportamento dos caras é muito sério, assim, né? Sério. Já em São Paulo, o que eu falei pra ele, eu achei a galera mais receptiva, assim, sabe? Tipo, às vezes eu sou tratado nos lugares aqui, até estranho, assim. Pessoal, ah, bom dia, boa tarde. Não, as pessoas muito querendo ajudar, tipo, numa padaria. Cara, lá em Porto Alegre, que é o lugar que eu mais sou conhecido, as pessoas, quase todo mundo me conhece lá, velho. Quem tem acesso a um telefone me conhece. E, cara, às vezes eu vou numa padaria, num mercado, ah, bom dia, os caras falam, ah, o que era pra ti? E eu não tava, o que era pão? Me vê pão aí. Poucas ideias. É. Aqui não, os caras dão bom dia, as pessoas falam, ah, bom dia, tudo bem, não sei o quê. E, cara, essa é a diferença que o cara nota, assim, né? Só que eu entendi, tipo, se eu que sou de lá, eu já tomo esse choque, imagina o cara que sai de São Paulo, vai pra Porto Alegre. Nossa, total. É, e tipo, essa ideia do racismo, o que que acontece, cara? Eu acho que, assim, não sei se eu posso dizer que em Porto Alegre, mas talvez mais pro interior, assim, role mais, assim. Porque em Porto Alegre tem bastante negro, né? É uma cidade, dá pra dizer que é uma cidade grande, muito misturada, vai bastante gente. Mas, cara, no interior lá tem muita colônia alemã, italiana. Então, tipo, às vezes o cara não tem nem noção que tá sendo racista, porque pra eles é muito normal o comportamento, assim, sabe? Mas já aconteceu, já aconteceram alguns episódios comigo engraçados, né? Tipo, tem um racismo antes do cara ser conhecido ou famoso, sei lá, e ter grana. E tem o outro racismo que é o pós, né? Por exemplo, antes eu conto uma história que é o seguinte, eu morava numa rua que na esquina da minha rua tinha uma agência grande da Caixa Econômica. Cara, eu quase ficava pelado pra conseguir entrar, meu, porque eu já não tinha mais nada no bolso e a porta travava, aquela porta ali. Aí depois de anos eu descobri que os caras tem um controlezinho que eles apertam quando o cara é suspeito, né? Cara, eles sempre... Olha, eu não sabia disso. É, eles tem um controlezinho, é tipo assim... É porque eles abrem, eles abrem o controle. Ou seja, tem um controle que tá escrito negros. No controle, aí negro ele aperta o botão. Aí, cara, eu... Daí eles já tem um armário, assim, né? Do lado de fora, daí tu tira as coisas, o celular pode botar ali, pega a chave e entra na agência. Cara, sempre travava, velho. Eu não tinha nada, daí ia tirando e tal, daí falava, os caras liberavam. Aí eu criei uma conta nessa agência, porque eu comecei a fazer vídeo pro YouTube. Aí tu tem que botar uma conta, né? Pra receber e tal. Quando eu fiquei conhecido lá, velho, hoje, por exemplo, é a mesma agência. Cara, eu entro de mochila lá e não tranca. Eu posso botar um 38 na mochila e entrar, assim, os caras... Aí os caras, vai aí, negão, como é que tá? Cara, é o mesmo segurança, as mesmas pessoas. Só que, tipo, eles não lembram de mim, mas eu lembro deles, né? Então existe esse tipo de situação, assim, também. Por exemplo, uma situação que eu passo, essa é a mais comum pra mim, porque, tipo, depois de certas coisas, eu comecei a frequentar outros lugares, né? Restaurantes mais caros, morar em lugares melhores também. Cara, eu ando assim, eu gosto de andar de canguru, moletom, tênis de basquete. Eu gosto muito de crocs também. Ando de crocs e meia, eu ando de qualquer jeito. Aí, quando o cara chega num coco bambu, por exemplo, os caras estão tudo de terno e gravata, e tudo branco, aí o cara entra de óculos, boné, não sei o quê, e os caras ficam tudo assim. Não entendi nada. Eles se olham, assim, o que ele quer aqui? Tipo assim, por que ele não tá com uma bandeja, sabe? Aí, tipo, aí, só que eu... Cara, eu tenho ouvido de tuberculoso, eu escuto muito bem, assim, sabe? Aí eu escuto alguém falando, ah, é o Nego Di, fulano. Aí tu vê que a cara das pessoas mudam ao te olhar. Porque são pessoas que sabem quem eu sou, mas não reconhecem de primeira. Aí, daqui a pouco, já começa. E daqui a pouco, o cara que me olhou atravessado vem pedir pra tirar uma foto. E eu, cara, no início eu ficava puto, mas hoje, infelizmente, o cara meio que não dá bola, porque senão o cara enlouquece com essa parada, né? Aconteceu uma outra coisa também, uma vez. Quando eu fui... Eu saí da casa da minha coroa, fui morar sozinho. Aí fui morar num bairro lá, que é o Menino Deus. É considerado um bairro nobre em Porto Alegre, né? Perto da rádio que eu trabalhava. E daí, um dia eu tô sentado aqui na área de fumantes, assim, parado, mexendo no celular. Porque eu não fumo, eu tô ali porque, tipo, era uma área externa e tal, dentro do prédio. Daqui a pouco, o porteiro abriu a porta, assim, e começou a se ajeitar, olhou. E aí, irmão, tá perdido aí? Aí eu olhei pra ele, assim, como assim, cara? Não, tá precisando de alguma coisa? Aí eu, tá, mas como é que o cara se perde dentro de um prédio? Me explica. Como é que eu vou me perder aqui, cara? Eu sou morador, ele, ah, tu é morador? Bah, não sabia, foi mal, não sei o quê. E adivinha a cor do cara? Negrão. Porque esse lance, cara, tá muito no... Também é meio... Cara, a vivência do cara, as experiências, tudo mostrou pro cara que um negro só pode estar ocupando aquele lugar quando ele tá perdido, quando ele tá fazendo uma entrega, quando ele é porteiro. Aí o cara já pensa assim, não, mas eu já sou o porteiro. Quem é esse outro negrão aí? Quem é esse outro porteiro? Não tem dois porteiros? Se eu sou o porteiro, quem é ele? Quem é esse outro? Os caras vão botar outro no meu lugar? Estão armando uma pra mim? Ele já achou, bah, vamos me demitir. O medo do cara é de ser demitido. Ele, bah, será que ele tá esperando pra ser entrevistado? Já vou correr ele, já, agora. Então, cara, no fim o cara acaba fazendo isso, achando graça, né, velho? Senão o cara enlouquece. Mas tem uma complexidade nisso. Tudo isso que você falou, igual você... Sim, são situações que a gente passa toda hora. Quem é preto passa por isso toda hora, né? E eu acho que tá dentro dessa complexidade que a gente tem no Brasil, né? Quando a gente fala do que a gente chama de relações raciais, né? Então, quer dizer, alguns atribuem, todos esses casos que você contou, ao racismo. Não, isso aí é racismo. Ainda que o cara não perceba que ele tá sendo racista, ele tá sendo racista e tal. Mesmo que depois ele peça pra tirar uma foto com você. Aí fala muito de racismo estrutural. Exatamente. Então, criou-se esse conceito de racismo estrutural, vai abarcar todo esse monte de manifestações esquisitas. Porque é um cara que não tem ódio do negro, né? Então, é isso aí. Ele só tá acostumado a ver o negro na posição de subemprego e etc. Então, assim, o que eu costumo dizer é que a gente tem no Brasil uma cultura de subalternização do negro. Então, quer dizer, todo mundo. Tanto é que o porteiro negrão, ele vê um outro negro num lugar que ele não deveria estar, entre aspas, e ele vai estranhar. Por quê? Porque o Brasil se formou assim, né? Quando o cara liga a televisão pra ver as novelas, a novela preta é o que tá servindo. Ah, quando ele liga no Cidade Alerta, esse programa de, como diz o Alê, de tomar café na tarde com violência, é o cara negro que tá lá, tomando em quadro, tá preso, mão pra trás, o caramba. Então, a cultura brasileira, o nosso imaginário já se acostumou assim, né? Então, e olha, isso já mudou, hein? Já mudou. Já mudou muito, porque era pior. Pelo novo caminho ainda, né? É. Era pior ainda, né? Ainda é assim. Ainda é assim. Ainda é assim. Ainda é assim. Ainda é assim.